Boa noite Minas Gerais, o céu tá incrível, olha só essa lua aqui no selfie, tá dando pra pegar aqui a luz do poste, mas olha só como tá a lua. Vou tentar ver se pega na outra câmera também. Bom dia São Paulo, com um friozinho maravilhoso, não sou tão fã do frio, mas tá um friozinho gostoso, tô aqui com bastante cobertor, então vou me perguntar. Sim, dormi em Minas e acordei em São Paulo, então vem ver um pouquinho da nossa viagem. Estava tudo bem até dar pra fazer xixi na minha mãe dois minutos depois. Paramos nesse posto pra ir no banheiro comer, o banheiro tá bem ruim. Oi pessoal. Que agora é pra tomar um arzinho, comer um pouquinho, andar, né? Quem veio meia na viagem, então. Oi nega. Oi, você quer descer também? Ai meu Deus. Essa aqui veio tranquila. Mó paz, né? Pra lembrança. Esticar com os caras, 16 horas no carro, não é moleza não. Uma chãozinha, né? Pra descansar. Minha pedrinha refletindo no seu rosto. Nessa hora tava boladona porque o meu fone parou de funcionar. Gente, tá parecendo que retirou o Toy Story. Minha irmã, mas é só. E eu sei o que. Acho que é a Betty, né? Minha irmã, mas é só um arzinho, não é moleza 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 não Nesta hora eu consegui ser burra o suficiente para não conseguir pegar a placa da divina de Minas Gerais para São Paulo. Então eu gravei a primeira parte de São Paulo. Se eu ainda comesse carne, estaria doido para parar aí. Música 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 A CIDADE NO BRASIL O almoço já está pronto, hoje foi um dia bem corrido porque acabamos de chegar de viagem, mas minha mãe caprichou. A minha mistura vai ser só a salada, né, porque eu não como as carnes, mas está com um cheiro maravilhoso e a cebola eu ainda consigo comer. Então é isso, agora vamos almoçar. A CIDADE NO BRASIL